Música A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou na última quarta-feira projeto da senadora Zenaide Maia do Rio Grande do Norte que proíbe o uso da tese da legítima defesa da honra para absorvição de acusados de feminicídio. O texto altera o Código Penal de 1940 e exclui também os atenuantes e redutores de pena relacionados à forte emoção em crimes contra a mulher. Caso não seja pedido votação em plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. Só em 2020 foram registrados no Brasil 1.350 feminicídios e 230 mil casos de lesão corporal relacionados à violência contra a mulher. Os dados são do Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2021. Simone Silva para o Notícias da Câmara. Música